Facebook, criado no dia 4 de fevereiro de 2004 por Mike Zuckerberg e mais três alunos da Universidade de Rávara. É uma rede social que desde o início tem o objetivo de configurar um espaço, no qual as pessoas possam encontrar umas às outras, dividindo opiniões, fotografias, vídeos e etc. O motivo de você passar tanto tempo se comunicando com seus amigos, sabe, e com outras pessoas que você respeita, é porque as opiniões deles e o que dizem significam muito para você. Então o que tentamos fazer no Facebook foi mapear todos os relacionamentos que as pessoas têm. No começo, a rede virtual era limitada ao corpo estudantil da Universidade de Rávara. Aos poucos, ela foi estendida à Universidade de Boston e faculdades vizinhas. Nesta época, ela ainda era conhecida como TheFacebook.com. Com a extensão de sua fama, outros circuitos universitários foram englobados e vários portadores de e-mails providos por universidades em todo o mundo foram convidados para fazer parte da rede social. Em 2005, este site contava com mais de 5 milhões de membros ativos. Neste mesmo ano, em agosto, a rede se tornou conhecida simplesmente como Facebook. Ele começou bem pequeno. Montamos a primeira versão do produto em apenas uma semana e meia. Em duas semanas, dois terços dos alunos de Harvard estavam usando. E aí todos esses outros alunos de escolas em volta de Harvard começaram a nos mandar e-mail dizendo Olha, você pode abrir uma versão do Facebook na nossa escola? Nós expandimos rapidamente, o mais rápido que pudemos. E aí expandimos para todas as faculdades nos Estados Unidos, para todos os colégios e para muitas empresas. E fizemos de um jeito que todos pudessem se inscrever. E aí, desde então, ele cresceu de 10 milhões de usuários ativos para uns 50 milhões e continua a crescer. O website é gratuito. Os usuários devem se registrar antes de utilizar o site. Após isso, podem criar um perfil pessoal, que contém fotos e lista de interesses pessoais, como música, filmes, livros e etc. O usuário também pode adicionar outros usuários, como amigos, e trocar mensagens privadas e públicas entre si. A visualização de dados detalhados nos membros é restrita para membros de uma mesma rede ou amigos confirmados. A receita do Facebook vem proveniente de publicidades, incluindo banners, destaques patrocinados no fédio de notícias e grupos patrocinados. Mike conta em entrevista o porquê das pessoas aderirem ao Facebook. Um dos grandes diferenciadores que faz Facebook melhor para muitas pessoas do que muitas alternativas que eles poderiam usar é que Facebook é muito focado em que as pessoas possam ter controle sobre suas informações. No Facebook, você pode colocar um álbum de foto e dizer exatamente quem você quer ver. Você pode compartilhar informações e dizer, eu quero esses amigos ver, mas não esses amigos. Ou eu quero todos meus amigos ver, mas não outras pessoas que não são meus amigos. Mas não é só isso. A fórmula de sucesso conta também com o inegável talento de Mark como programador. É ele que percorre o mundo lançando desafios para a criação de novos aplicativos. As ferramentas que permitem, por exemplo, que os usuários participem de jogos, testes de conhecimentos gerais, compartilhem músicas, vídeos e informações de sites de notícias. É possível até importar dados de outras redes, como Twitter e Orkut. O Brasil já é o quarto colocado no ranking em que mais faz uso do Facebook e o que mais cresceu em 2011. O país registrou um aumento de 300% em números de usuários ativos no site, que saltaram de 9 milhões para 35 milhões em apenas um ano. Realmente o Orkut já parece ser coisa do passado para os brasileiros, que adotaram em massa o Facebook. O Brasil fechou em 2011 como o quarto maior país em números de usuários ativos na rede social, além de ter sido a nação com maior crescimento no período. Segundo os números, o Brasil fechou o ano passado apenas atrás dos Estados Unidos, Indonésia e Índia, na maior rede social do mundo. Para isso foi preciso um crescimento de impressionantes 300% na temporada, indo de 9 milhões em 2010 para 35 milhões um ano depois. Se olhamos para os dados de 2008, o crescimento é ainda mais assustador, já que naquele ano o Brasil tinha apenas 200 mil usuários no site. Mas apesar desse salto nos números, o Brasil ainda continua muito atrás do líder Estados Unidos, que possui 160 milhões de usuários no site. Número muito maior do que os da Indonésia e da Índia, que ficaram em segundo e terceiro lugar no ranking. Respectivamente, com cerca de 41 milhões de usuários no Facebook, a Índia também registrou um bom crescimento no ano passado, de quase 140%. Se mantivermos um crescimento próximo a 300% em 2012, o Brasil pode até mesmo fechar o ano na segunda colocação, com bastante folga para quem estiver atrás. Por falar em Brasil, o Facebook teve um cofundador brasileiro, chamado Eduardo Saravim, que nasceu em São Paulo. O jornal Hoje, da Rede Globo, fez uma reportagem sobre o bilionário. É uma página na internet, uma rede social que une 500 milhões de pessoas. E é também um fenômeno na economia, o Facebook. O site de relacionamento virtual começou o ano batendo recordes no mundo real. Recebeu investimentos milionários do banco Goldman Sachs e de uma firma russa. O valor da empresa chegou agora a 50 bilhões de dólares. Uma história que envolve disputa, sucesso e um brasileiro. Quem conta é a correspondente Juliana Morrone. Um dia em Singapura, outro em Nova Iorque. Por onde anda o brasileiro que só tem 26 anos e vale quase 2 bilhões de dólares. Eduardo Saravim é o bilionário mais jovem do Brasil. E o mais misterioso também. Um dos fundadores da maior rede social da internet, o Facebook, que conecta mais de 500 milhões de pessoas. Ele evita entrevistas e compromissos públicos. E não quer que a família e os amigos falem com a imprensa. A história de como ele ajudou a fundar essa ferramenta está no filme A Rede Social. No filme, quem faz o papel do Eduardo é o ator Andrew Garfield. Mas o brasileiro é um mistério também para o ator. Andrew conta que até hoje ainda tenta falar com o Eduardo, que ele nunca conheceu. Eu quero me encontrar com o Eduardo. Tentei falar com ele e continuo tentando. Quero passar um tempo com ele. Ouvir a sua história. O brasileiro sumiu desde que entrou na justiça contra Mark Zuckerberg. Hoje o principal dono do Facebook. O processo terminou num acordo. Eduardo foi reconhecido oficialmente como cofundador da empresa e teria ficado com 5% do Facebook. O silêncio de Eduardo e das pessoas próximas a ele seria parte do acordo na justiça. Dois anos atrás, Eduardo decidiu contar a um escritor americano a história de como o Facebook nasceu. Marcou um encontro neste hotel. Segundo o escritor Ben Mesrick, Eduardo estava triste e se sentia traído por Mark Zuckerberg. A história do brasileiro nos Estados Unidos começa nos anos 90, quando a família decidiu deixar o Brasil. Eduardo me contou que o nome dele estava em uma lista de sequestros. O avô dele era muito rico, um homem de negócios, e a família resolveu se mudar para Miami com medo dos sequestros. Mas Ben diz que Eduardo mantém o orgulho de ser brasileiro. Eduardo foi aceito na Universidade Harvard, uma das mais prestigiadas do mundo. Aqui, o melhor amigo era o estudante antissocial, mas brilhante, Mark Zuckerberg. Aqui no alojamento de estudantes de Harvard, os dois amigos, Mark e Eduardo, se encontravam, faziam planos. E assim, no quarto de Mark, um dormitório de estudantes, foi criado o Facebook. Uma noite, Mark tinha levado um fora da namorada, acessou todos os computadores da universidade, copiou as fotos das alunas e montou um site. A ideia era fazer os alunos escolherem quem era atraente e quem não era. Ele quase foi expulso. No dia seguinte, procurou o Eduardo e disse, que tal se a gente criar um site em que os estudantes possam inserir suas informações e fazer uma rede social? Segundo Ben, Mark fez a seguinte proposta. Eduardo entraria com mil dólares, ficando com 30% da empresa, e Mark com 70%. Depois, Eduardo investiu mais 17 mil dólares. A empresa cresceu rapidamente. A ironia da história é que Eduardo, o melhor amigo que ajuda Mark a criar uma rede de amigos, é lentamente empurrado para fora da empresa, explica o ator que faz o papel de Mark no filme. A história do Facebook pode ser acompanhada no filme, a rede social. Eu preciso fazer algo substancial para receber a atenção dos clubes. Por que? Porque eles são exclusivos, e divertidos, e lhe levam a melhor vida. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers them? You're so fucking special. I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. The site got 2,200 hits within two hours? A thousand. 22,000. This idea is potentially worth millions of dollars. Millions? He stole our website. They're saying we stole the Facebook. I know what it said. So did we? A million dollars isn't cool. You know what's cool? A billion dollars. You're going to get left behind. It's moving faster than you. Many of us ever imagined it went behind. Let's sue him in federal court. I can't wait to stand over your shoulder and watch your write as a check. You guys were the inventors of Facebook? You invented Facebook. Is there anything that you need to tell me? Your actions could have permanently destroyed everything I've been working on. We. Did you like being a joke? Do you want to go back to that? Mark! This is our time. You're being accused of intentionally breaching security, violating copyrights, violating individual privacy. Your best friend is suing you for $600 million. As for the charges, I believe I deserve some recognition from this board. I'm sorry? Yes. I don't understand. Which part? What? You're saying leave fail, Yeah. It doesn't, What are you saying? Well. What do you mean? The philosophy where he does, of course, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto